Ei, estamos de volta, estamos de volta hoje, quinta-feira, dia de beleza e saúde, com o doutor Juan Carlos, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a querida Simone, que está aqui mostrando um aparelho de radiofrequência que acaba aí com a gordurinha localizada, com a flasticidez. Existem vários aparelhos de radiofrequência, que é um aparelho aí que emite calor, mas esse é a novidade, muito menos sessão, muito maior o resultado que a gente já está vendo. Luquinha, a gente comentou aí sobre a questão da parte íntima, né, que você mostrou bem com a Simone. E tem uma querida aqui que perguntou sobre parto, é isso, né? Pois é, ela parece que acabou de ter filho, né? E ela quer muito, Solange, dar uma melhoradinha, que chocou um pouquinho como que ficou lá embaixo, né? E ela quer saber se agora, então, ela teve filho faz dois meses, se ela já pode realizar a cirurgia ou não. Então, eu vou pedir para a Luciana, pode cortar aqui para três, Gabi? Para responder sobre isso, né? Mas se pode ou não pode fazer, se está muito recente ou não, Lu, o que você acredita aí? Quanto tempo é bom a pessoa esperar para conseguir fazer esse procedimento? E aproveitando para falar da parte íntima, tem gente perguntando se escurece, viu, Simone, a parte íntima ou não? Pode falar. Não, não escurece, Solange é super tranquilo. Ele não altera a coloração, na verdade, não é o foco a coloração. O foco mesmo é fazer a retração da derme, a retração do tecido, tá? E tem muita gente perguntando como que é feita a aplicação. Então, a gente faz a aplicação com essa ponteirinha aqui, tá? Que é a ponteirinha menor, a pequenininha, que é a que a gente faz a facial também. Só que para o rejuvenescimento íntimo, a gente coloca um protetor que parece uma camisinha grande de silicone, descartável para ser passado de uma forma higiênica. Então, a gente faz a aplicação com gelzinho de ultrassom, o paciente estando depilada e é super seguro, confortável e não tem que pausar, pode voltar às atividades normais logo em seguida. Olha só, pode namorar e vai namorar muito mais bonito, né, Luquinha? Com certeza. Tem um rapaz perguntando sobre ginecomastia. Ele foi indicado para fazer aquela cirurgia quando o homem tem um pouquinho de seio. Ele quer saber se esse aparelho pode evitar. Boa pergunta. Quando é a parte de ginecomastia que é glândula mamária feminina, o aparelho não consegue tirar. Sim. Aí teremos que tirar com cirurgia. Mas a parte de gordura que acompanha a ginecomastia, se dá para melhorar com o aparelho. Dá para melhorar bastante. Então, é caso de passar por uma orientação. Excelente pergunta de uma querida que ela não colocou o nome até agora, mas eu vou fazer. Ela quer saber se esse procedimento tem que ser feito somente por médicos. Quem pode fazer? E o laser também? Somente médicos, doutor, que podem mexer com o laser? Não, não. São um pessoal que é preparado pela mesma empresa que tem que ter o certificado de um cumprimento. Eles têm que estar sempre fazendo o curso e a empresa está fazendo como a monitoria de que eles estão fazendo tudo certo. Ok, e sempre passar aí pela orientação de um médico antes de fazer qualquer procedimento. Doutor Juan, vamos ter que voltar. Simone, vamos ter que voltar. Muita mulher aqui querendo fazer esse aparelho para a parte íntima. Vamos falar mais sobre isso. Obrigada, viu, doutor Juan? Obrigada. Obrigada de coração. Zóio verde, bora. Obrigada, Simone. Obrigado, doutor. Obrigada, Simone. Então, querida, ajudando a gente aqui. Valeu mesmo, viu, querida? Beijo forte para vocês. Grande abraço. Amanhã a gente está de volta para cuidar do nosso pet. Pois é, amanhã está cheio de cachorrinho aqui no programa. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Bora viver, esquece da opinião negativa dos outros. Se pegue em Deus e vai ser feliz. Tchau, tchau.